Fala galera do youtube, voltamos aqui na nossa exploração no jogo Subnautica Nós estamos explorando aqui, caíram aqui na caixa de bola E até agora estou dando sorte, estou perto da nave ali que caiu Estou explorando aqui, estou ganhando algumas coisas Se quiser acompanhar ai é só assistir o vídeo ai que teve ai O que aconteceu até aqui, estamos aqui perto da base, tudo tremendo aqui Acho que por acal já fui, tipo para o lado de cá Se eu dar um fuça no canal ai é só dar um like ai, não vale custar nada Se quiser também acompanhar o canal, é só se inscrever E o canal do grande a liga também Estamos fazendo uma série, eu estou postando também uma série do jogo de forest E também estou pensando em fazer uma série também do jogo de Okender Um jogo meio estranho mas, empolgante Eu dei uma olhada nesse videozinho ai, e deu vontade de jogar também Eu já baixei E até amanhã no próximo video A ver se eu já posto no vídeo também DJ Forest Um desse E um pelo modo de detail quem der Se quiser acompanhar ai é só se inscrever no canal ai Apertar o sininho Apertar o sininho para entrar no torno desse vídeo Talvez se puder velho E vale custar nada Mas se não se não se não se não se não Apertar o sininho Apertar o sininho para entrar no torno desse vídeo Ali nós temos um sentimento Deu immediato Seguramente 1.2.3.1 Qualquer Ele é muito dano Fala 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 Bateu muito forte. Muito forte mesmo. Trata, velho. Eu gostei da Nandaz, que eu peguei algumas coisas depois, pra não dar tempo pra ela mudar. Agora a gente bateu forte, velho. Isso não é uma cobra, será? Acho que eu peguei dita ainda mais aqui. Vamos perder isso mais rápido. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que eu já to melhor recuperado um segundo momento nessa vida também Boa exploração nunca boa velho Vou descobrir esse troço aqui Preciso de lubrificante barra de titã Deixa eu ver como eu faço isso Barra de titã, faça titã lubrificante Deixa eu ver se eu tenho aqui guardado Caraca, eu preciso de 10 Caraca, eu preciso de 10 ... Será que isso é um carro para mim? Acho que é o carrinho, né? Veículo, rapidamente, nos lote Opa, aí sim! Como é que é isso aqui? O magnífico no último vidro e barra de titã de luz O magnífico é muito longe aqui da base A grande coisa que tá na mente, velho, é construir uma base aqui perto Mas você vê que aqui nesses... Próximo aqui, tem muitos daqueles bichos lá que perseguem tudo, velho Eu não consegui, não consegui nenhum Acho que vai ficar muito bonito, acho que vou fazer a mesma coisa aqui O que é que é isso? Eu acho que é isso 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 É isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso O que eu tinha pego ali? Caramba, a segunda morte já me sentia chato. Caramba, a segunda morte já me sentia chato. eu vou deixar o chato O que é isso? A gente vai ver que a basalinha vai ficar legalmente tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 Chega lá para ver que cancha a chamar. Cara, você é esse veículo ali? Desce, gente. É uma estrada. 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 Não é a estrada. Agora eu me alho. Não vai dar um grande pra cá. Ele deve servir por aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?